Para o assunto um pouquinho mais leve, só um pouquinho mais leve do internacional. Já pensou se anda na rua e de repente dá de cara com um leopardo? Pois é, foi capturado esse leopardo que assustou moradores de Merut, uma cidade do norte da Índia. O felino provocou correria e feriu ao menos três pessoas depois de invadir um cinema e até um hospital. Até homens do exército foram acionados para tentar capturar o leopardo. Escolas e mercados foram fechados, enquanto guardas tentavam deter o felino agitado. O animal entrou em um hospital e os pacientes precisaram ser retirados. Quando os militares acharam que tinham encurralado o animal, ele escapou por um buraco aberto na parede do hospital. Aqui o felino aparece cara a cara com um guarda na janela da enfermaria. Os militares usaram dardos tranquilizantes, mas mesmo sob efeito da substância, o leopardo deu trabalho. A captura demorou mais de um dia. Leopardo e outras espécies têm invadido centros urbanos da Índia por conta da ocupação de áreas antes habitadas pelos animais selvagens.